Na semana passada nós mostramos aqui no programa os estragos causados pela enxurrada em dois municípios Rio do Sul e Presidente Getúlio e um outro município que a vizinho também foi bastante afetado, Ibirama inclusive lugares que já foram assunto de reportagem aqui no Vale Agrícola Em novembro de 2019 nós mostramos aqui no Vale Agrícola a história da família Bocriviec do Ribeirão das Pedras no município de Ibirama eram mais de 20 anos dedicados à produção e comercialização de trutas o restaurante com sabores preparados com carinho e dedicação eram o carro-chefe da propriedade em um trabalho que envolvia a família inteira durante a enxurrada toda a estrutura foi levada embora pela água no Instagram a família fez uma postagem do antes e depois agradecendo todas as mensagens de conforto e ressaltando que a vida é o mais importante Na morada do João de Barro, na mesma localidade, a chuva também deixou um rastro de destruição na lavoura em sistema de permacultura A reportagem que mostrou o trabalho do João foi exibida aqui em janeiro deste ano O agricultor contou com a ajuda da comunidade para iniciar toda a limpeza da área E na postagem escreveu Permacultura também é resiliência O município registrou uma morte em decorrência da catástrofe As localidades atingidas pela enxurrada são vizinhas em Ibirama, Rio do Sul e Presidente Getúlio Em uma diferença de poucas horas, no dia 16 de dezembro, choveu mais de 120 milímetros Este engenheiro explica o que pode ter acontecido As imagens seguintes mostram, através do radar, a evolução das tempestades que atingiram a cidade de Presidente Getúlio, Ibirama e Rio do Sul naquela noite A primeira imagem, às 22h, mostra o início das chuvas A segunda imagem, às 23h, já mostra que tem bastante chuva caindo em toda a região 23h30 mantém um certo volume A meia-noite, senhores, um novo núcleo se forma a norte de Presidente Getúlio E é um núcleo bem forte E esse núcleo se desloca em sentido norte e sul Passando primeiramente pelo centro de Presidente Getúlio Indo em direção à serra onde os estragos aconteceram Esse deslocamento, de certa forma, foi lento E o que acontece? Quando ele é lento, ele propicia um maior volume de chuva no mesmo lugar E aí que foi onde todos os estragos aconteceram As imagens que seguem aí são da destruição causada pela chuva no bairro Valada, São Paulo, na cidade de Rio do Sul É possível perceber que choveu muito sobre a montanha e essa chuva toda acabou descendo para dentro do vale Só para vocês entenderem, quando se fala 1mm de chuva, isso corresponde a 1 litro de água por metro quadrado A estimativa da Defesa Civil é que aproximadamente 120mm de chuva caíram naquele dia, naquela região, em 6 horas Corretíssimo isso O problema é que desses 120mm, grande parte deve ter caído ali entre as 23 horas e a meia-noite e 30 do dia 17 Ou seja, em uma hora e pouco, muito dessa chuva deve ter caído, muito desses 120mm deve ter caído ali na região E isso causou todo esse estrago que a gente está vendo aí Seguindo o vídeo, agora eu vou mostrar para vocês como ficou o bairro Revolver em Presidente Getúlio Para a gente entender melhor o porquê que ele, de certa forma, foi mais castigado, teve mais problemas em relação a essa chuva Eu separei uma imagem aqui Dentro da área destacada em verde, é o que chamamos de área de contribuição O que seria isso? Toda chuva que caiu dentro dessa área verde, ela vai correr para dentro do vale E o vale, infelizmente, era o ribeirão que era paralelo, que é paralelo à rua do bairro Revolver É um ribeirão que ele vai desembocar no rio, lá no centro de Presidente Getúlio Mas ele leva 4km, 4,5km até na montanha Até onde ele tem as nascentes e ele tem alguns afluentes também O que ocorre? Essa área é grande Como o volume de chuva foi muito grande Toda essa água começou a descer a montanha, começou a levar detritos, começou a ganhar velocidade E aí foi onde todos os estragos acabaram acontecendo Infelizmente, ali muitas casas foram levadas embora Destruição muito grande é visível naquele bairro E o que acontece? Essa bacia hidrográfica desse ribeirão, a passagem dela é pelo centro da cidade de Presidente Getúlio Ou seja, toda a água que caiu na montanha, que caiu dentro dessa bacia de contribuição Ela passou pelo centro de Presidente Getúlio Para chegar até o rio e depois descer aí, sentido Rio Itajaí Rio Ercílio, etc e tal Seguindo a bacia, indo embora Mas só para vocês entenderem Então, como eu falei, toda essa água que veio do bairro Revolver O único local que ela podia passar era o centro E como a gente sabe, as redes de drenagem nem sempre tem aquela dimensão adequada E ali ainda ocorreu o pior Nas imagens de radar, se vocês voltarem lá atrás, é perceptível Teve uma passagem de uma tromba forte, de uma chuva forte por volta das 22h30 E depois teve outra, foram dois períodos de chuva muito fortes Ou seja, quando o segundo período de chuva forte chegou Provavelmente o sistema de drenagem da cidade Ele já estava quase saturado Dando escoamento da primeira chuva que caiu E essa chuva, como eu mostrei para vocês lá Ela se deslocou de norte a sul Passando primeiro pelo centro e indo em direção à montanha Ou seja, quando toda essa água da montanha chegou O centro provavelmente já tinha sua rede de drenagem Praticamente sem capacidade alguma E aí E aí E aí E aí E aí